Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel tem informações pra gente sobre os casos de dengue e leishmaniose aqui na cidade. Israel, como que está a situação? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana, o setor aí de vigilância em saúde, né, divulgou o boletim referente à 49ª semana. 13 novos casos suspeitos de dengue foram notificados e um caso de leishmaniose também foi notificado. Bom, esses 13, o total de casos notificados suspeitos chegou a 3.449, sendo 1.760 positivos e 1.649 negativos. No caso da leishmaniose, no monitoramento da doença, nessa semana, entrou um novo registro da doença recidiva. Sendo assim, 13 Lagoas tem 29 casos notificados, 16 positivos, sendo 15 visceral e 1 tergumentar. 2 recidivos, 11 já descartados como negativos. Agora, Ana, nós que sempre estamos ali conversando com o Alcides, que é o coordenador, né, da Vigilância Epidemiológica, lá desse setor, que faz esse monitoramento, que visita as casas, ele me disse que na questão da dengue, 3 Lagoas está em alerta? Sim, está em alerta. Mas que os casos estão sendo controlados. Isso significa que a gente precisa dobrar a nossa atenção, conforme eu já disse na previsão do tempo para hoje, né, está chovendo. A gente sabe que tem muitos quintais aqui em 3 Lagoas, Ana, que estão sujos, que têm recipientes, que acumulam água, flores, vasos de plantas. Então, a gente pede encarecidamente para essas pessoas limparem os seus quintais. E muitas vezes as pessoas acham que esses focos de dengue são em terrenos baldios. Mas, de acordo com o próprio Alcides, os terrenos baldios aqui em 3 Lagoas estão mais limpos que os quintais de muitos bairros aqui de 3 Lagoas. Inclusive, já foi feito mutirão de limpeza no Jupiá, aqui mesmo na Vila Piloto, na Vila Verde. Ou seja, a prefeitura, através do setor, tem incentivado que as pessoas façam a limpeza dos seus quintais. E a gente pede também para você que está nos ouvindo, nos assistindo ou nos acompanhando pela internet, limpe o seu quintal. Nós estamos em um período de chuva, está chovendo em 3 Lagoas desde segunda-feira. Então, fique a atenção, redobre a atenção para os casos da dengue. Ana?